É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Com mais um cavaquinho, o cavaquinho Emerson Brasa, modelo Emerson Brasa aí, dourado, beleza? Cor dourado já tá elétrico esse aqui, novinho, zero bala pra você tá comprando na minha loja virtual aí, beleza? Logo mais vai ter, temos pra semana que vem banjo dourado, banjo laranja, banjo branco, banjo na cor natural e banjo também verde, super lançamento, beleza? Esse cavaquinho que você pode tá comprando, paga até 12 vezes no cartão aí, cavaquinho muito bonito, som legal também, ó Tá batendo pra vocês aí, som legal Som pesado aí, ó Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, se perder o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar Um pachão verde da esperança A luz que irá me iluminar Quando eu tenho Vontade de Passar Valeu galera Compre lá, valeu, valeu Um abraço